Uma agulha cirúrgica foi esquecida dentro do corpo de uma paciente. O caso aconteceu depois de uma cesárea. A paciente agora luta por uma vaga no hospital para conseguir retirar a agulha da barriga. Vê que situação. Deixa eu dar uma olhada nessa reportagem, por favor. Por causa das fortes dores, Gracinete não consegue mais nem sair da cama. Não consegui mais sentar e nem deitar, só ficar em pé. O drama começou quando, há um ano, ela descobriu que foi vítima de erro médico. Exames de raio-x e tomografia comprovam a presença de uma agulha cirúrgica dentro do corpo, na região pélvica. Eu acho que foi da minha cesariana que eu fiz para tirar minha filha há nove anos atrás. Desde lá, eu sinto que essa dor começou em mim. O que poderia ter sido solucionado com uma cirurgia para a retirada do corpo estranho, tem tornado a vida da dona de casa um pesadelo. O médico que fez o parto não assumiu a responsabilidade. E nenhum outro quis atender o caso. Eu ia com o médico, ele falava que eu podia permanecer com essa agulha, que não ia me prejudicar. Aí eu ia com o outro, a mesma coisa. Agora, quando eu fiquei internada nesse hospital, cinco médicos passaram por mim. Todos os cinco falaram a mesma coisa para mim. Revoltada, a irmã de Gracinete denuncia médicos ginecologistas do município. Segundo ela, eles também se recusaram a assinar o documento que autoriza a paciente a ser encaminhada para Belém. Eles não quiseram assinar e eu estou de mão atada. Depois de não conseguir a cirurgia para a retirada da agulha no município onde mora, agora Gracinete e a irmã enfrentam mais um problema, a falta de leito. Eu me sinto triste, porque se ele colocou a agulha dentro de mim, porque não tirou, né? Eu só queria tirar essa agulha dentro de mim e ficar boa para cuidar dos meus filhos. Só isso. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará informa que os leitos são regulados pelos municípios. Procuramos o hospital, mas até agora a gente não teve resposta. A Secretaria de Saúde do Pará informa que os leitos são regulados pelos municípios.